E olha só, a gente começa o jornal de hoje falando de um risco para as crianças que procuram os parquinhos públicos para brincar em Rio Preto. Muitos equipamentos estão com falta de manutenção e oferecem um perigo danado para quem utiliza os aparelhos. Na semana passada, um menino de 3 anos ficou ferido em um dos brinquedos instalados em uma praça da cidade. O machucado parece superficial, mas o corte foi profundo e por pouco não tirou a vida de Gabriel, de 3 anos de idade. O menino brincava neste parquinho público, no residencial Garcia em Rio Preto, quando caiu de um balanço e bateu o rosto em uma pedra que estava no chão. De imediato eles acharam que foi no chão mesmo que ele tinha ralado, mas foi na pedra que ele bateu que lá ficou o sangue dele. A médica disse que por 2 milímetros teria perdido a vida, abriu e deu 4 pontos na fonte dele, perto da fonte. No local encontramos apenas uma criança brincando. A bisavó da menina diz que sempre traz ela aqui, mas fica de olho. O parquinho, segundo ela, não é 100% seguro. E algumas coisas que estão, mais assim, essas pedras que estão meio em vista aqui, precisam um pouco mais de areia no parquinho. Mas a gente está sempre em cima cuidando para que não machuque. Este não é o primeiro caso de criança que se machuca em brinquedos instalados pela prefeitura. No começo do ano, dois casos de crianças que se machucaram no mesmo brinquedo em escolas diferentes foram registrados em Rio Preto. Um dos casos foi tão grave que a criança sofreu traumatismo crâniano. Depois disso, a prefeitura interditou os brinquedos e cancelou o contrato com a empresa. A outra criança que se feriu teve parte do couro cabeludo arrancada. Essas imagens, feitas por um celular dentro da cidade da criança, mostram o estado de alguns brinquedos. Dois estão interditados. Em um deles, parafusos estão à mostra. Brinquedos rachados, amarrados com arames e em mau estado de conservação. O Ministério Público Federal, em São Paulo, entrou com uma ação para que o Inmetro, regulamente, de forma obrigatória, a fabricação de equipamentos e brinquedos voltados a espaços de recriação infantil, instalados em escolas, condomínios e parques. A ação é para dar mais segurança às crianças. Então, para não acontecer coisa pior com outra criança, eu só quero que eles venham manter o parquinho, porque é a saída de escola e lá vai muita criança, participa. Todos os dias saem e vão direto para o parquinho brincar. Então, caso alguém não tenha levado a manutenção para lá, corre o risco de mais uma criança se machucar. É, flagrantes realmente muito preocupantes, principalmente em época de férias escolares. Molecada acaba buscando essas áreas para brincar. Quando não está em período de férias, depois que sai da escolinha, acaba indo para lá. Então, o risco realmente é muito grande. A gente foi atrás da Prefeitura, que disse que vai apurar as denúncias feitas pela reportagem da Carla Esquizato e que vai consertar os locais citados na reportagem o mais rápido possível.